MÚSICA MÚSICA Presente em todos os estados, com mais de 10 mil laboratórios em mais de 20 países, a LabTest S.A. é a maior indústria brasileira de diagnóstico in vitro. A empresa foi criada em 1971, a partir da iniciativa de dois médicos patologistas clínicos. É importante lembrar que o diagnóstico laboratorial é muito importante para a prevenção, para o diagnóstico, monitoramento, prognóstico e acompanhamento do tratamento das pessoas. Tendo isso em vista, nós temos aqui uma grande preocupação em estarmos entregando produtos de elevada qualidade que atendam a todos os requisitos determinados para ele. Então, todos aqui sabemos a grande importância da atuação de cada um de nós, para que esse produto tenha um impacto positivo na vida das pessoas, na sua saúde e bem-estar. Você sabia que 70% das decisões médicas são baseadas em exames laboratoriais? E para garantir a qualidade e a confiabilidade, é preciso acompanhar de perto e dar suporte aos laboratórios. Hoje, a LabTex é reconhecida pelo mercado, pelo suporte técnico, através do nosso setor de pós-venda, da assessoria técnica e científica, oferecendo aos nossos clientes uma educação continuada, principalmente na questão do controle da qualidade, que faz parte do DNA da empresa, que também é reconhecido pelo mercado por oferecer produtos de qualidade. E a assessoria da empresa, ela trabalha nesse segmento, dando todo o suporte aos nossos usuários, quanto ao uso dos produtos e também promovendo o controle da qualidade no exame laboratorial. Hoje, nós temos dentro do laboratório três ciclos, que a gente considera a fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. E nós promovemos essa educação continuada junto aos nossos clientes, no controle da qualidade dentro desses processos. Além de treinar e garantir a qualidade pós-vendas, a LabTex também contribui para a formação de novos profissionais no projeto Universidade, com a doação de reagentes a instituições de ensino, públicas e privadas. Só neste ano, o projeto já contemplou aproximadamente 300 universidades, com a doação de cerca de 500 mil testes. Outra preocupação da empresa é a sustentabilidade. Então, o futuro é hoje, ele já está aí. A gente tem consciência que as coisas hoje estão mudando muito rapidamente. Todo mundo fala aí de big data, internet das coisas, inteligência artificial, digitalização. E a gente está atento a tudo isso. A gente entende que existe uma tendência do indivíduo se apoderar da sua saúde, de estar à frente do diagnóstico, do participando disso, do seu tratamento, de uma medicina mais personalizada. Essa é uma tendência forte, que a gente está atento a ela. E estamos entendendo que é preciso constantemente estar atento às tendências, inovando e a gente construindo esse futuro. Não ficando refém dele, a gente se adiantar a ele e fazer parte dessa construção. Em relação ao nosso crer, eu entendo que ele é muito importante para que a gente possa entregar o que é o nosso propósito. Independente de como isso vai acontecer no futuro, que formato isso vai ser entregue para as pessoas, nós estamos sempre trabalhando com a perspectiva de que nós temos um profundo impacto. O nosso produto, ele tem um profundo impacto na vida das pessoas e somente estando alinhados, comprometidos, com respeito pela vida, pela diversidade, com excelência no que fazemos, nós conseguiríamos obter resultados, esses resultados positivos que a gente tanto almeja. Legenda Adriana Zanotto